Eu sou o ex-deputado Chico Lopes e nós estamos hoje aqui no Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil realizando esse importante seminário para fazer uma avaliação da conjuntura política na nível nacional discutir todas as questões que estão colocadas no dia a dia sobre a política e não resta dúvida que esse seminário também precisa avaliar o que é que nós vamos fazer que tipo de trabalho nós vamos fazer, a organização que nós vamos fazer para a questão do ano de 2022 que vai ter eleição novamente.